Sejam bem-vindos e bem-vindas à Escola de Maria. E se vocês tiverem alguma observação para a gente melhorar, mande o seu recado. E se algo tocou o seu coração, mande o seu recado. Nós precisamos desse retorno da graça de Deus em seus corações. Hoje vamos meditar essa belíssima passagem da Ladainha, Nossa Senhora, Torre de Marfim. O que é marfim? Um material de alto preço, de pureza, de beleza, de valor. O marfim serve para fazer obras de arte, objetos religiosos, braceletes e até uso terapêutico. Então, Maria é Torre de Marfim porque é esta pérola preciosa. Joia de alto preço, de um preço inestimável. Mulher de ouro, verdadeiro e precioso presente da Santíssima Trindade para nós. Cada um de nós recebe Maria por mãe. E aí a preciosidade de Maria, ela é cantada por ela mesma no magnificado. O Senhor fez em mim maravilhas. As gerações me chamarão de bem-aventurada. E o anjo diz a Maria, você é bendita entre as mulheres. Olha a valorização de Maria. Cantemos então essas excelências de Maria, padroeira de catedrais, de dioceses, de paróquias, de nações, de congregações e de santuários. Porque Marfim, Marfim é este grande valor. E Maria é uma esmeralda. É um tesouro de grande valor. E ela então é louvada, cultuada, em festa da igreja. Nossas novenas, ladainhas, procissões. E o nome das pessoas? Maria. Então, isso é a Torre de Marfim, quer dizer, algo precioso. E venerada por crianças, jovens, adultos e idosos. E os nossos hinos marianos, os poemas dedicados à Maria, milhares de livros, poesias. Tudo é esse reflexo dessa Torre de Marfim, dessa preciosidade. Diz o Papa Francisco. Se quer saber quem é Maria, consulte os teólogos. Mas se você quer saber como amar Maria, então pergunte ao povo. Deixemos-nos cativar por Maria. Através do quê? Da nossa veneração, de nossa intercessão, de nossa consagração e de nossa imitação de Maria. Portanto, nossa devoção filial a Maria é para sermos verdadeiros discípulos e seguidores de seu Filho Jesus, o tesouro que Deus Pai nos deu para a nossa salvação. E com a Torre de Marfim, vamos nós também reconhecer a preciosidade da graça de Deus em nossas vidas e dos dons que as pessoas recebem. A gente vai então valorizar os dons das pessoas. Não ter inveja, não ter ciúme, porque o dom dado para uma pessoa é um bem para todos nós. Todo dom recebido é para o bem comum. Veja que tesouro também inestimável esse dos dons de Deus. Claro, nós vamos receber Nossa Senhora como este preciosíssimo presente de Deus Pai. E vamos lembrar que Torre é aquilo que nos eleva até o céu. Maria, porta do céu. E fique com Deus. Amém. Amém.